Aqui uma moradora, eu acho que acabou tomando uma cajubrina hoje também, e você? Ah, se dá alguma coisa, meu filho, pra mim não dá nada. Mas, ó, o meu filho passou de bisquete, fazer esse negócio de empinadinha, cortou, forra, achou, forra a cabeça. Chegou no hospital de um, cadê o mexe? Pra costurar, não tinha. Ter remédio em casa, passar remédio em casa. O que foi, seu filho passou pra dar uma empinadinha, como que foi? Deu uma empinadinha de bicicleta, meu filho, empinou, foi tudo. Fala do buraco aqui. Do buraco? Nossa, se for do buraco mesmo. Esse aqui mesmo, cadinho dele, meu filho, ó. Ah, ele. Vem cá, Cristiano. Conta aqui como que começou o buraco aqui. Ah, quando começou esse buraco, menino, foi feio, hein. Começou, foi pequenininho. Aí, lá começou, foi tudo. O negócio foi... Olha lá pra câmera. Explica como começou. Quando começou, foi assim. Lá começou. Fala a verdade, você tomou uma cajubrinha hoje cedo? Ah, eu não entendi. Essa aqui é a legacinha. É a tua, é tua, é tua. Volta aqui, canta uma música. Eu vou te dar o microfone, você canta uma música, pra não cair aí na ponte, tá? Chega mais pra cá, canta uma música ali então, pra nós, vamos ver. Não entendi. Ah, eu não entendi. Oh, 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 oh Oh, 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 oh